E a polícia investiga a participação de um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas na cidade de Caratinga. Ele mantinha dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, de vigia em uma casa no bairro Doutor Eduardo. O local servia de depósito de preparo de entorpecentes. E em Mantena, um caso semelhante aconteceu no bairro Morada Nova. Apreensão de produtos ilícitos e atos infracionais. No endereço, a PM apreendeu cinco armas brancas, duas facas, um punhal, um facão e uma adaga. Além de buchas de maconha, 43 microtubos de pasta base de cocaína, 117 pedras de crack, balança, uma espingarda calibre 22 e mais 600 reais. Os adolescentes não deram detalhes de quem era a droga e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A polícia possui as características do dono dos materiais apreendidos. Segundo informações, a arma foi usada em algumas ocasiões para intimidar os moradores. A polícia possui os moradores.